E aí galera, beleza? Meu nome é Estris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, voltando com FTB Revelation. Beijo! Galera, vocês estavam com saudade desse prédio aqui? Eu também estava. Há um tempo que eu não vim aqui, galera. Bom, notícias, o bug do Applied continua, tá? Então vocês vão ver, de vez em quando ele apaga todos os painéis aqui e depois liga de novo. Engraçado, galera, que apaga os painéis, eu perco o acesso, mas ele continua com todos os canais e o controller não apaga. Olha lá, ó, apagou, tá vendo? Apaga lá, apaga aqui tudo e o controller não apaga, tá vendo? Os canais continuam, é um bug das terminações aqui, não sei. Enfim, conferi inclusive aqui, ó, a energia e tal, tá tranquilo. Não sei mesmo, galera, aqui, ó, a playa de central, tá vendo? Tá consumindo só 3.800 RFs, então, enfim, não sei. Galera, seguinte, seguinte, eu comecei o vídeo à noite pra variar, né? Mas é o seguinte, galera, continuando no nosso TownCraft. Eu acho, galera, que hoje, dessa leva aqui, talvez seja o último vídeo do TownCraft, não quer dizer que eu não vou mexer com o TownCraft mais, tá? Inclusive, eu quero explorar mais aqui, esses, os focos e tal, tá? Mas é porque eu tô sentindo falta, galera, de algumas coisas. Mas, enfim, hoje, o que eu queria fazer, galera, vamos experimentar isso daqui, ó. Eu quero liberar esse Flux Cleanup, que eu acho que aí a gente consegue controlar o Flux no ambiente, certo? Até aqui tem Flux, olha só, tem 11 de Flux. Acho que é o Flux dali que se espalha, né? Mas aí eu posso trazer as coisas pra destilar aqui, certo? E aí fica mais fácil pra mim, e a gente pode começar a pensar em automatizar também alguns processos do TownCraft, beleza? Então, é o seguinte, deixa eu só dormir aqui, galera, e vou também ler as coisas aqui, e mostro pra vocês o que são os planos de hoje, ok? Galera, olha que lugar interessante! Ali, uma base legal, e tinha lhama aqui, velho. Olha as lhama e bebê! Galera, aqui, acho que eu li lhama, não li lhama. Boa. O bebêzinho é a mesma coisa, né? Eu tô aqui, galera, ó, atravessei o oceano. Tô aqui. Por quê? O que eu quero fazer hoje? Deixa eu vir aqui. Trouxe um Cauldron aqui, um Crucible, né, na verdade. E é o seguinte, galera. Aqui. Não precisa. Eu achei, galera. Me deu Flux aí outro dia. Acho que pouco antes de começar a gravar, na verdade. Então cancela isso aqui. Cancela, cancela. Galera, é o seguinte. Eu achei que pra cumprir essa quest aqui, ó. Eu teria que contaminar o ambiente com Flux, mas na verdade não precisa. Então eu só preciso ter o efeito de Flux. Entendi. Ok. Vamos completar aqui, então. Beleza. Depois eu vou dar uma lida, tá? Certinho aqui. Como que se faz isso? Ah, o Flux Rift, Flux Cleanup. Nossa, galera. Vou preparar tudo isso aqui e vamos trabalhar nisso aqui, então. Agora. Galera, acho que eu consegui fazer funcionar aqui, pessoal. Ó. Ele gasta alguma essência, tá? Você tem que fazer esse Flux Condenser e fazer o Flux Condenser Lattice, tá? Eu não entendi direito ainda, galera, como é que ele funciona. Mas, ele gera Vítium. Hum, hum, hum. Ó, podemos fazer até o seguinte. Bom, de qualquer forma, você liga uma essência nele, tá? Aí, ele vai começar a captar o Vis do Ambiente, ó. Tá 55, 54, tá vendo? Vai começar a cair os Vis do Ambiente. Agora, eu não sei se ele é por Chunk. Ou como é que é? Hum, 54. E, pra cada Flux, um de Flux que ele tira, ele gasta 5 de Essência, tá, galera? Então, gasta bastante Essência pra cada um que ele gera, que ele tira do Ambiente. Não sei. Não sei, né, né? Não sei, né, né? Não sei. Tomara que tenha uma forma, galera, melhor de fazer isso, sabe? Ó. Tá tirando aqui, consumindo. E tá gerando aqui. Então, eu vou deixar, galera, aqui no livro. Ó, tá 52. No livro, aqui, ele fala, realmente, que é um processo lento, tá? Ele fala, inclusive, que dá pra colocar mais desse latiz, que acelera, galera. Mas eu não entendi direito. Eu não entendi direito. Ele fala, ó. É, teoricamente, possível conseguir um pack com grande quantidade desses latices, né? Num range de 8 blocos. Mas ele vai perder a efetividade. Enfim, galera. Não sei. Vamos ver. Aqui, ó. É uma forma da gente fechar aquela fenda. Acho que eu vou tentar estudar isso daqui pra gente fechar aquela fenda lá do outro mundo, né? Do aroma, beleza? E eu vou deixar isso aqui trabalhando, galera. Depois a gente vê como é que fica aqui, tá? Então, deixa eu só preparar aqui que eu preciso estudar golemance. Auromancy. Beleza, galera. Completei aqui a teoria. Vamos lá. No very high. Galera, o que eu falei no início do vídeo, né? Que eu acho que eu vou mudar um pouco nos próximos vídeos o foco, sair um pouco Towncraft. É um pouco a ver com isso daqui, ó. Eu tava craftando alguma coisa que era instabilidade, aquela minor, né? Pequena. E deu treta, galera. Deu treta aqui. Acho que era... Ah! Isso daqui, ó. Eu tava craftando isso daqui. E deu raio e tal. Então, o que eu quero fazer, galera? Eu quero partir pra fazer um altar mais estável. Eu quero usar cabeças de Wither. Aqui. E pra isso, galera, eu tô pensando, então, nos próximos episódios, vamos começar a fazer ali na frente ali, ó, a nossa área de criação de animais, tá? Então, hoje eu tô projetando o design dela e comecei a trabalhar nisso e talvez aí nos próximos episódios a gente faça alguma coisa, tá? Em relação a isso ali, ok? Bom. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. De qualquer forma, eu não vou fazer hoje, galera, porque é very high. O meu altar não aguenta. Eu preciso ainda melhorar a minha processo de infusão aqui, de destilação, né? Eu tava vendo algumas coisas aqui, ó. E isso daqui, ó. Esses dois aqui ajudam a diminuir bastante o Vis pro ambiente. E a gente tendo esse cara aqui agora... Ó, já tirou 19 aqui do ambiente, ó. 38. Então, a gente tendo ele ali, eu acho que vai facilitar um pouco, né? Diminuir um pouco o risco, tá, galera? Diminuir bastante o risco de... De gerar a Vis. Ou do Vis aumentar demais. Bom, enfim. O que eu tava fazendo? Deixa eu dar uma lida aqui pra entender como é que funciona, tá? E a gente vê o... É... Parte pra... A segunda parte do vídeo que eu quero avançar em outro aspecto aqui do Talcraft, beleza? Beleza, galera. Vamos fazer um... Um multibloco aqui. Ah... Pra gente começar a mexer com... Golems. É... Hehehehe... Deixa eu pegar esses... Tirar essa mesa daqui. Deixa eu fazer aqui. Depois a gente vê onde coloca isso, beleza? Hum... Eu não sei direito como é que funciona. Mas a gente tem que fazer um multibloco... Aqui... Que é o... Pra construir os golems, tá? Envio, cauldron, mesa e... Pistão. Vamos ver se funciona? Tá, agora... Será que a gente tem que colocar um Salismundus? Olha isso, galera... O Talcraft tá muito legal. Hehehehe... Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Carry Frame... O Material... Clay... Aqui... Tem que ser provido com essência, será? Meu Deus, galera... Nossa senhora. Agora deixa eu tentar entender isso aqui, veja só. Galera... Eu tô mais ou menos entendendo ali... Mas eu vou precisar de alguns recursos antes... E eu quero fazer um teste aqui... Pra ver aqui, ó... Eu fiz... Esse Auxiliary Slurry Pump... Sei lá se é assim que fala... Pelo que eu entendi, galera... Ele vai conseguir destilar dois... Recursos ao mesmo tempo, tá? Ele funciona como se fosse um outro desse, né? Então se um item tem dois... Duas essências... Ele vai destilar as duas ao mesmo tempo. E eu fiz esse Auxiliary Venting Pot... Que ele reduz o... O Vis... Que é o Flux... Que é gerado no ambiente, tá? Então você... E ele fala que um adicional... Pode, inclusive, aumentar ainda mais... A eficiência... Não sei se... Três, talvez... Talvez valha a pena deixar isso aqui... Em vez de fazer mais rápido e... Botar mais um... De qualquer forma... O que eu preciso, galera? Eu preciso fazer isso daqui, ó... Instrumento... Tá? Porque... O que eu quero, na verdade... É que eu tô precisando fazer muito Brass... E eu tô precisando de muito Instrumento... Bom... Vamos lá, galera... Vamos fazer o teste aqui... Vamos jogar par... E... Vocês viram que ele soltou uma fumacinha? Isso foi o Vis, galera... Ahn... Ó... Próprio 24... Mesmo assim, ainda tá muito, hein? Hum... E aqui? Tem 52... Esse cara... Ele... Parou de funcionar... Não sei por quê... Vou pegar essa parte aqui também... Esse aqui ficou roxo... É... Eu preciso entender melhor isso tudo aqui... Ahn... Mas deixa eu ver aqui... Beleza... Gerou bastante aqui pra gente... Vamos pegar aqui... Aqui, galera... É o seguinte, ó... Eu fiz esse cara também... Acho que eu não falei dele... É o... É... Empty Essential Transfuser... Ele pega um raio até 16 blocos, tá? Quanto tá longe lá... Vamos colocar esse aqui... E vamos fazer o seguinte... Vamos fazer aqui... Ahn... Trinta Brass... E vai... Trinta Brass... Ó... Ele vai... Ele vai puxar a essência daqui, ó... Você coloca aqui... Ele fala o que você quer... E ele fala o que precisa, tá vendo? Ó lá, ó... Ele vai puxar a essência... E vai fazer os Brass pra gente, ó... Hum... Ah... Aos poucos a gente vai entender, galera... Aos poucos eu tô aprendendo Towncraft... Beleza, galera... Acho que tá tudo do jeito... Eu preciso aqui, ó... Três desse cara... Um... Dois... Três... Beleza... E preciso de um desse... Beleza... E a gente vai precisar aqui também de Great Witch... Ok... Vamos lá, galera... Seguinte, ó... Ahn... Pus aqui também... Esse Essential Transfuser... Por quê? Ele precisa de Maquina... Vamos lá... Vamos conversar aqui, ó... Seguinte, galera... A primeira coisa que você seleciona... É o material do seu Golem, tá... Great Wood... Iron... Clay... Brass... Mais leve do que a média... Isso aumenta a velocidade dele e a agilidade... Tá... É... Ele... Counter e é alterado por coisas pesadas... Bom... Enfim... Não sei... Não entendi... Aqui, galera... É algum... Adon que você coloca pra ele, né... Então, aqui no caso, por exemplo... Carry Frame... O seu Golem vai conseguir carregar mais... Dois Stacks... É... De cada vez... Beleza... Aqui são as características dele... Então, é vida... Armadura... E o ataque dele, tá... Vocês veem que ele tem 0 de ataque... 1 de armadura... E 8 de vida... Ah... Aqui é a cabeça do Golem... Né... Normal... Aqui... O básico... Ah... Braços básicos... Né... É... Ele fala ali, né... O... O... Não tem nenhuma força... Nem fraqueza particular... Né... A gente pode mudar, por exemplo... Pra Fine Manipulators... Então, ele... Ele fala que esses... Esses braços são delicados... Né... E são... Mãos... Contém destreza, né... Deve ser pra fazer alguma coisa... Tipo... Encher jarro... É... Ou algum craft... Alguma coisa, galera... Mais pra frente... A gente pode... Dar uma olhada... E aqui as pernas... Né... Essa aqui é a básica... E aqui... É o... Ele é uma perna só, galera... Ele é muito rápido... Mas ele não consegue subir... Degrau... Nem escalar nada... Beleza... E... Aqui, galera... São os materiais que você precisa... Pra craftar... Então vamos craftar o mais básico de todos aqui... Ó... Eu tenho aqui todos os materiais no meu inventário, tá... Então são três Great Wood... Um desse... Dois desse... E... O máquina... Que tá aqui do lado... Vamos craftar aqui pra gente ver o nosso primeiro golem... O nosso primeiro golem... Temos então, galera... O nosso primeiro golemzinho... Que nós fizemos aqui... Eu não sei como a gente controla ele ainda... Ou se... Vamos mover ele aqui... Olha lá... Olha, galera... Como é que tá bonitinho o golem... Você me segue? Eu acho que ele me segue... Deixa eu ver... Ah, não... Assim eu tiro ele... Beleza... Assim... Mão vazia... Na mão vazia eu tiro ele... Tá... Mas eu acho que ele não faz nada ainda... Porque ele não tem nada, né... É o primeiro golemzinho... Ai, ai, ai... A mãozinha dele, galera... Olha, agora é tipo uma garrinha... Beleza, galera... Beleza... Bom... Vamos ver aqui como é que tá... Esse negócio... Acho que não aumentou mais aqui... Mas... Deixa eu ver... 24... É... Não sei, galera... Não sei... O que está acontecendo... Por que que ele parou? Bom... Vou dar uma estudada melhor naquele negócio... E... Ah... Eu vou liberar aqui, galera... Acho que eu falei que eu ia já mudar no próximo episódio... Mas acho que eu vou fazer mais um aqui... Liberando a parte dos golems... Tá... Pra gente brincar um pouquinho, pelo menos... E... Enfim... E é isso... Acho que o vídeo de hoje tá bom, né, galera... Já nubamos muito pra um vídeo só... Mas descobrimos mais coisas sobre o fluxo... Descobrimos como minimizar os efeitos do fluxo... E... Temos agora... Um companheirinho aqui, ó... E... Vou fazer o seguinte, galera... O primeiro a comentar nesse vídeo... Vai ser o nome do golem... Beleza? Quem quiser... E esse golem, galera... Eu não vou fazer nada... Vou até fazer um pedestalzinho aqui pra ele... Deixar ele aqui de... De enfeite... É o nosso primeiro gole aí... E... Ah... E eu vou dar o nome do primeiro que comentar no vídeo aí... Beleza? Então, é isso, galera... Valeu aí... Por ter assistido o vídeo... Se gostou, deixa o like... Comenta... Compartilha nas suas redes sociais... Que ajuda demais a divulgar o canal... Beleza? Ah... E entre no nosso Discord, galera... Discord dos Guerreiros... Que é o grupo de Youtubers e Streamers... Que eu passo parte... E... Lá você vai ter notificação de todos os vídeos... Lives de todo mundo... Segue o canal de todo mundo... Tenho certeza que vocês vão gostar... Vai vir novidade aí... É... Servidor de Ark... A galera vai jogar a nova DLC... Já tá se organizando... Tá rolando aí... O servidor de Minecraft do grupo também... Que a galera tá jogando... Tá fazendo lives... Vídeos e tal... Na verdade... O servidor não é do grupo... O servidor é da Kitina... Gamer... Nossa parceira, né... Enfim... É isso, galera... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui... Um forte abraço... E até o próximo vídeo... Valeu... Fui... 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 Fui...